Música Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Estão com saudade de a gente louvar junto aqui na igreja? Muita saudade! Então eu quero falar pra você, se tiver alguma coisa na sua sala, tira aí do chão alguma mesa, alguma cadeira que tiver no meio aí, tira pra você poder correr com a gente, dançar com a gente, beleza? Eu quero ver todo mundo dançando junto, tá bom? Vamos lá? Música Cegos Os cegos irão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, sou livre. Vamos lá? Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra curtir, eu sou livre. Cegos irão por ti, eu sou livre. E os cegos, os cegos irão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão, e as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. E eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre. Mais uma vez, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. 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 E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. Bem-vinda, vem me inundar, encher esse lugar. E é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Levante a sua mão aí na sua casa, e convide o Espírito Santo pra entrar aí, pra entrar em cada coração da sua família. Continue, continue adorando a Jesus e a convidar o Espírito Santo. Nós vamos provar Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua glória e bondade Que o Senhor, cantamos Santo Espírito Santo Espírito és bem-vinda Vem inundar, encher esse lugar E é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor e Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar E é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Vamos Suas vozes Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor A gente vai fazer mais uma vez Só as vozes E eu queria te convidar aí na sua casa A levantar a sua mão Estender ela para todos os lados da sua casa E convidar o Espírito Santo para encher esse lugar com a glória do Senhor Amém Eu sei que vocês, crianças, tem muito para dar Muita energia Então eu quero que você dê o seu melhor nessa hora Cantando o mais alto possível E de todo o seu coração Amém Santo Espírito Santo é bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Mais uma vez, bem alto Santo Espírito Santo é bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus aí na sua casa Amém Obrigado, crianças Oi, crianças Tudo bem? Quem assistiu o teatro domingo passado? Foi sobre o quê? Quem foi que memorizou o versículo? Olha, estou de olho em você, hein? Hoje nós vamos continuar a história de Atos Lembra que nós estamos falando sobre o começo da igreja? Quem lembra quem era o pastor da igreja? Pedro Isso mesmo Hoje nós vamos contar uma coisa que aconteceu Logo no começo da igreja E tem a ver com oferta Com falar a verdade O que será que vai acontecer? Presta atenção Safira! Safira! Safira, meu amor Oi, meu bem Você não sabe o que aconteceu, Safira? O que aconteceu? Sabe aquele homem Da igreja, aquele ricaço lá O Barnabé? Ah, eu sei Aquele que tem aquele terreno grande, enorme Bonito, né? Tinha, não tem mais Como assim não tem mais? Ele vendeu Vendeu? Vendeu Nossa, deve ter dado um dinheirão, hein Barnabé? Porque aquele terreno era caro Ele deve estar rico agora Não, não, Safira Nem mais rico, nem mais pobre Como assim? Porque ele deu Ele deu? Sim Ele deu pra quem? Pra igreja Não, peraí Deixa eu ver se eu entendi Ele vendeu o terreno E deu dinheiro pra igreja? Sim Deu tudo Tudinho pra igreja Agora tá lá, ó Ele chega na igreja Todo mundo fala Olha, olha o Barnabé Ele é uma benção Ele é bonzinho Deu todo o dinheiro pra igreja Ó Sabe o que eu acho? Eu acho que esse Barnabé Só deu esse dinheiro Pra ficar se exibidando Só pra todo mundo ficar falando dele Ele quer se aparecer É, eu acho que tá dando certo Sabe por quê? Tá todo mundo falando dele Tá todo mundo dizendo Que ele é demais Que ele é o cara Que ninguém teria coragem De fazer o que ele fez É? É Nossa Bem que eu queria também Que todo mundo falasse assim da gente Já pensou que legal? Todo mundo falando assim Olha o Ananías e a Safira Olha como eles são uma benção Ah, é verdade, hein? Já pensou? A gente chegando na igreja Todo mundo assim Olha Aqueles dois ali, ó Eles abençoam a igreja Ia ser legal, né? Verdade Ananías Tive uma ideia A gente pode fazer isso também Nós também temos um terreno Vamos vender o nosso terreno E dar o dinheiro pra igreja Daí todo mundo vai falar da gente Dinheiro? Vender o terreno? Dar o dinheiro todinho pra igreja? Ai Todinho É muito dinheiro, né? Eu também não tenho coragem de dar tudo, não A não ser que A não ser que? A gente dá só uma parte Uma parte Uma parte Qualquer um dá Normal dar uma parte É É verdade Ananías 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 E se a gente Vender o terreno Ficar com uma parte pra gente E dar outra parte? Safira Você tá dizendo pra gente mentir? Não Assim A gente fala Boa ideia, Safira Você é demais A gente vende o terreno Pega o dinheiro todo Pega uma parte pra gente Uma parte grande pra gente E dá um pouquinho lá E diz que o terreno custou aquele valor Isso Que foi tudo É só a gente não contar pra ninguém Verdade E daí todo mundo vai ficar falando Olha, deram todo o dinheiro Ih, é verdade O que você acha da ideia? Vou falar que a gente é mantenedor da igreja, né? Isso, nós vamos ficar, ó O que você acha? Boa ideia Eu vou agora vender esse terreno E eu vou me arrumar Porque eu vou lá na igreja Eu vou chegar lá E todo mundo vai olhar pra mim E vai falar assim Olha, Safira Deu tudo de oferta Aí eu vou me arrumar Eu vou me arrumar Irmão Pedro Irmão Pedro Irmão Pedro Que bom que você está aqui Que bom te ver aqui tão cedo aqui na igreja É, é que hoje eu fiz um excelente negócio Isso, meu irmão Deus te abençoe Não, espera Pedro Deixa eu terminar de falar Você não sabe o que aconteceu Eu e a minha esposa Safira Nós decidimos Dar todo o dinheiro do terreno pra igreja Maravilha, isso o quê? É, você sabe assim Eu e a minha esposa A gente pegou esse dinheiro todo Todo o dinheiro Tá tudo aí Não tá faltando nem um tostãozinho Eu queria muito abençoar a igreja A gente, ó E avisa o povo Que foi caro, hein Meu Deus Que terreno caro Mas é porque a gente tem um coração muito bom A gente quer abençoar Nós queremos que o reino se expanda Por Jerusalém Samaria Judeia E até os confins da terra Ananias O que que foi? Ananias, por que você está mentindo? Você não sabe que Deus conhece todas as coisas? Eu não tô mentindo Ananias Que bom que você vendeu o seu terreno Mas você nem precisava dar nada Ou poderia dar só uma parte Mas você decidiu mentir, Ananias Mentir contra Deus Mentir para Deus Ele descobriu Safira 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 Rapazes Vixe, morreu de morte mentira Vixe, é pesado, hein? Parece um leitão Mas que é isso? Olhem para mim Olhem para mim Eu doei todo o dinheiro de um terreno para a igreja Ai, eu sou demais Eu sou muito boazinha Eu sou uma benção Olhem, olhem, olhem Olhem para mim Olha o sorriso Olha eu Olha eu Safira Dá licença só um pouquinho Deixa eu te perguntar uma coisa Oi, Pedro Claro que pode perguntar Inclusive pode tirar foto Estou dando entrevista Safira Pois não Todo o dinheiro da venda do terreno de vocês está aqui? Claro, claro Safira Você e seu marido Ananias fizeram um acordo para mentir E ficar com parte do dinheiro Ele já morreu e você vai morrer também Rapazes Meu Deus do céu Pelo amor Seu Pedro Eu quero um aumento aqui Eu tenho que tirar morto Dois mortos por dia Que morreu Meu Deus do céu Que história triste, né crianças? Que coisa séria Você já mentiu alguma vez? Às vezes parece que vai ficar tudo bem Mas a mentira sempre tem consequências Agora nós vamos decorar o versículo E aprender a nossa lição do dia Preste atenção Olá crianças Tudo bem? Que saudade Eu sou o tio Marquinhos E eu estou hoje aqui Para compartilhar um pouquinho do ensino de hoje E o nosso versículo dessa semana Ele diz Portanto Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Na história de hoje Nós aprendemos com Ananias e Safira Você acha que esse casal fez boas escolhas? Não, né? Escolheram a mentira Escolheram andar por um caminho de mentira E qual a consequência? Foi desastrosa Aconteceu que acabaram morrendo Por que as pessoas escolhem andar por um caminho de mentira? Será que é para fugir das suas responsabilidades? Ou será que é para obter vantagens umas sobre as outras? Elas não são as melhores a ser escolhidas Se você tiver que escolher Escolha algo que glorifique a Deus Que venha trazer glória a Deus Então, crianças O que eu queria deixar para vocês nessa tarde É que você sempre escolha a verdade Não escolha algo que você vai obter vantagem sobre as pessoas Mas sim que você vai as abençoar Porque a própria palavra de Deus nos garante Que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, se você quer ser liberto Se você quer andar no caminho de santidade Escolha a verdade Você jamais vai perder com isso O que eu tenho para dizer para vocês é isso Um abraço Fiquem com Deus E até semana que vem Oi, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Tiago Essa aqui é a tia Denise E esse é o Rafael E aí, crianças Vocês gostaram da história de hoje? Ah, eu gostei bastante E você, Rafael? Eu gostei bastante da história de hoje E a história de hoje foi de Ananisa e Safira Ananisa e Safira venderam o terreno E mentiram para o Espírito Santo E foram castigados Isso mesmo, Rafael Eles mentiram Isso não é legal, né? Então, mentira é errado É pecado e não agrada o coração de Deus Alguém que fala mentira sempre Quando diz a verdade, ninguém acredita Então, sempre digam a verdade Isso aí Agora, vamos memorizar o versículo da semana? Cada um de vocês deve abandonar a mentira Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Efésios 4, 25 Efésios 4, 25 Mais uma vez Cada um de vocês deve abandonar a mentira Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Efésios 4, 25 Efésios 4, 25 Agora, vamos no versículo inteiro Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Efésios 4, 25 Vocês Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Efésios 4, 25 Isso Mais uma vez Todo mundo junto e bem forte Vamos lá? Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Efésios 4, 25 Isso Esse é o versículo da semana Memorizem e postem nas redes sociais de seus pais Ou no grupo de célula E tenham uma ótima semana, crianças Tchau Aí, crianças Muito bem Muito obrigado por assistir a gente Por estar com a gente nesse tempo Olha, lembrando que mentira nos afasta de Deus A verdade sempre é benção Sempre Mesmo que a gente sofra, né, pastora Simone Mesmo que você precise ser corrigido por isso Lembre-se disso A palavra de Deus é verdade E a verdade é uma pessoa Jesus é a verdade Ele é o caminho, a verdade e a vida Tá bom? Deus abençoe vocês Até semana que vem E não se esqueça Lembre-se de sempre falar a verdade Tá bom? Deus abençoe vocês Tchau, crianças Amamos vocês Saudade